Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao nosso divã, como a gente já costuma dizer quando é entrevista, né? Mas hoje é mais do que uma entrevista, uma entrevista mais ativa, mais atípica. Quem são os nossos meeples coloridos aí hoje? Hoje a gente tá aqui com dois convidados, o Léo do Goblin Geek. Falei sem errar, Léo? Fala aí, dá teu oito, apresenta pra galera. Fala três vezes seguidas, Goblin Geek. E aí, pessoal? Prazer em estar aqui. E também estamos aí com o Ederson, que vai apresentar aí o seu jogo, né? O Open Top. Fala aí, Ederson. E aí, amigos? Estamos aí, então, pra apresentar o Open Top, agradecendo aí o carinho de terem chamado pra gente estar gravando aí na Spiel. Não, é sempre um prazer, ainda mais. Quando é designer brasileiro apresentando o jogo, a gente sempre dá um jeito. Então, esse vídeo aqui, pessoal, vai ser o quê? Ainda mais quando é designer gaúcho, né? É, tudo gaúcho. Desculpa te interromper, Pompé, mas é que hoje é 100% Rio Grande do Sul. É verdade. E aí, então, hoje esse vídeo aqui que vocês estão vendo vai ser um vídeo, vai ser um gameplay do Open Top, desculpa, que é no Tabletop. E aí, Ederson, tu quer dar uma geral aí pro pessoal, pra entender qual é o briefing do jogo, qual é a história do jogo, hein? Pode ser. Deixa eu pegar aqui. Pra galera aí se situando, tá? Eu vou passar lá. O Eder, que é o designer do jogo, ele é o Meeplezinho, a mãozinha vermelha, tá? Eu e o Pompé, nós somos o amarelo e o azul, respectivamente, e o Léo é o nosso Meeple Verde de hoje. Então, vai lá, Dai. Tá certo, então. Então, a galera que tá entrando aí, deixa eu abrindo o tabuleiro aqui, que nós temos um flip pra fazer aqui, aqui, que é o setup pra quatro jogadores. Aí, o barquinho vai aumentando, diminuindo, conforme a gente vai, a gente vai, vai ser o número de jogadores. Show, show. Então, tá. Então, vocês, olhando o jogo aí, então, vocês vão ver um monte de containers, um monte de caixinhas coloridas, né? Um saquinho, onde vai representar o nosso saque, que a gente vai sacar cartas pra mão, só que essas cartas vão ser tiles no jogo, né? E tomando um navio. Então, o que que isso significa, então? A gente vai jogando um joguinho chamado Open Top. Open Top é um nome destinado a um tipo de container. Então, ele é um container do topo aberto. O que alguém vai carregar ele e vai colocar uma lona por cima. Como a gente vai brincar nesse jogo de investigar com containers, que a gente vai investigar estando em cima dele, e não na sua porta. Então, a gente estaria investigando, nesse jogo abstrato, tentando elencar uma temática nele, a gente estaria, então, investigando ele de cima, do topo dele. Então, o topo aberto. Tá? Então, a horinha, por causa do jogo, que a gente sentiu os personagens aí, a gente tem um pequeno porto aí, numa cidade, e que esse porto temos um chefe que se aposentou, depois de quase 30 anos de trabalho. E as tecnologias vieram para substituir um pouco o trabalho dele, só que ele acredita muito que as tecnologias não são tão confiáveis. Esse é um cara muito tradicional, esse... A gente tem que olhar no olho do cara da alfândega, caminhar do lado dele, quando ele for descer o container, você já vai ver ele tremendo, já vai ver o suor deles correndo. E daí, ah, então eu estou no caminho certo. Esse container tem alguma coisa para esconder. Então, ele resolve treinar quatro investigadores, quatro fiscais, que somos agentes jogadores, para ver quem é que vai conseguir pegar essas nuances, quem é que vai conseguir ser um bom investigador, do jeito tradicional, que tem uma boa intuição para descobrir. Para isso, ele convida a gente a se colocar no lugar dos investigadores, dos investigados, você vai ter que entender como esconde um contrabando num navio, para poder ser uma boa pessoa que vai encontrar trabalhando num navio. Então, aqui é um jogo feio. Tem gente... Só tem gente boazinha, então, aqui, fazendo... Brincando de fazer coisa errada para aprender. Então, aí eu vou tirar... Tirar o style aqui, que eu vou fazer parte da minha explicação. Então, vamos ver se ele sai bonitinho. Então, a gente vai estar escondendo umas coisinhas aqui, agradável também no sentido de temática, né? Porque a gente vai esconder uma obra de arte, peça de um museu, uns saquinhos de dinheiro, a gente vai estar escondendo umas coisinhas light nesse sentido. Não é jogo da gente encontrar drogas, armas, coisas pesadas, em função da própria temática... A própria temática prêmica dele, então. Aqui em cima tem um... Uma partezinha de ajuda. Eu não me perder na hora de explicar, mas os jogadores, que às vezes temos jogadores mais textual, de aprender uma leiturinha aí. Então, eu faço uma divisão do jogo, então, em três partes para explicar. Antes da gente explicar parte por parte, eu gosto que os jogadores entendam o que vai ser a sequência do jogo. A sequência do jogo se dá... Entrei com o meu mico vermelho lá no tabuleiro. Ele se vai dar caminhando por esse navio. Então, a gente tem uma malha de quadrados aqui e tu vai poder andar quatro espaços no seu turno. Encerrou a primeira parte do teu turno, que seria estar em cima de um container e investigar esse container. Então, no jogo, a gente vai ter containers para serem investigados. Após investigar, vai ser a sua vez de colocar um container. Então, na sua vez, você vai pegar, escolher um container de um, dois ou três recursos. E em cima dele, colocar... Um, dois, três recursos. Onde é que não está esses recursos? Esse recurso vai ser uma mão de tiles que tu vai ter escondido. Vai ser seis tiles que tu vai ter na tua mão. E tu vai escolher três deles para colocar ali. Então, aí tu vai colocar eles virados para baixo. Então, eles vão ficar escondidos ali. Só que tu vai saber. Então, a única coisa que vão ter que sair em fazer será flipar, apertar a letra F do tile que estiver na tua mão e largar ele fechadinho aqui para que ninguém veja o que foi colocado. Aqui eu estou virando esses aqui só para exemplo, para a gente ver. Então, o que acontece? Agora vamos entrar com outro jogador. Vou pegar o verde emprestado aqui. Então, o Léo está jogando. Então, aquela primeira parte do turno é caminhar, investigar e depois colocar contêiner. Então, o Léo caminhando. Um, dois, três, quatro. Um. Daí ele sobe. Toda vez que tu sobe, tu vai apagar um de movimento. Então. Foi dois. Três. Parei aqui. Foi dois. Daí eu parei aqui. Três. E removo o tile que estava ali embaixo. Daí eu só removi ele antes para... Senão ele fica o bonequinho embaixo, né? Então, três. O Léo vai levar isso para soar de jogo. A área verde vai ser dele, esse tile. Ninguém tira dele até o final do jogo. Esse tile é dele. Ah, tu só pega o que tu espassa. Não contei, né? Que nem eu mostrei o vermelho fazendo. Hum. No espaço que tu parou. Ah, tá. Você pode escolher pegar um por turno. Ele pode pegar um. O número... O passo um, dois, três ou quatro. Lembrando que cada andar que tu sobe, tu paga um. Então, tu pode andar dois andares. Tá? Então, tu pode... Dois andares direto do primeiro andar. Hum. Então, o Léo para subir o vermelho e o amarelo faz isso aqui. Três. Três. De movimento. Tá? Agora que vocês entenderam a sequência do jogo, eu vou, então, para essa parte mais específica. O que é o andar? Quantas pode andar? O que é o colocar? Onde pode colocar? E depois, que tiles a gente vai colocar? Mas entendendo que a gente anda, investiga e põe o container, já dá aí para essa parte do papelzinho lá. Então, os movimentos, a gente vai ter o 1, 2, 3, 4, que eu expliquei. A gente vai pagar 1 por andar. Para descer, não paga o andar. Tipo, eu descer do 2 para o 1, do 3 para o primeiro andar, não pago nada. E o meeple não passa por outro meeple. Então, quando eu usei o exemplo aqui do Léo, eu já dei o exemplo da volta pelo meeple vermelho. Tipo, o meeple vermelho não passa, o verde não passa por cima do vermelho. Ele tem que ter o caminho livre para ir para onde ele quiser, tá? Essa parte triangular aqui é um lugar de passagem, mas tu não bota. E ainda em container. E os desenhozinhos também são lugares de passagem, mas não coloca container. Já estou até falando do segundo momento do jogo. O segundo momento é a colocação do container, então. Porque eu já esgotei o andar do meeple. Os containers, então, vão ser colocados, respeitando que tem uma base sólida, excetuando o container de 3 andares. De 3 na horizontal, não é andares. O container de 3 na horizontal, tu pode ter um buraco embaixo. Agora sim, coloquei o amarelo. Então, isso aqui pode ser feito, então, deixar uma ponta do verde para fora. Tá? Os containers, o único que pode ser isso é o de 3. Os containers também podem ser virados, né? Apertando o Q e o E, eles podem ser colocados também na vertical. Tá? Se o container tapar uma mercadoria escondida, temos dois tipos de situações quando eles tapam mercadoria. Se eu tapo uma mercadoria da minha, da cor adversário, eu tapei e aquilo vai ficar escondido até o final do jogo. Se o resultado tapar um container meu, eu não tapo e aquilo não vai ficar escondido até o final do jogo. Eu irei colocar o container... O tile em cima do container. O que estava embaixo, subiu para o que estava em cima. Ah, tá. E eu ainda vou ter que executar uma ação de colocar o segundo tile. Olha, então, a pessoa que for ali vai receber dois numa tacada só. Tá? Dois numa tacada só. Então, é prejuízo se tu colocar em cima do teu? De certa forma, até pode ser. Ou uma pessoa vai ali e vai pegar dois. É prejuízo colocar em cima do outro? Também pode ser, porque pode ser que tu esteja tapando algo valioso que vai render pontos de vitória no final do jogo. E agora vem a explicação do que é os tiles que vão fazer a gente entender qual é o objetivo. A gente está investigando aqui, nós vamos investigar quantos pontos ganha, o que é a situação. É a terceira parte do jogo. Então, o lembretezinho está na segunda cartela, mas vocês podem acompanhar aqui embaixo, nos tiles vermelhos, que fica melhor aqui de mostrar. Então, a gente vai montar, eu vou ir separando eles aqui, a gente vai ter um tesourinho aqui. Ixi, eu estou ainda com isso aqui grudado na minha mão. Aí, eu volto para lá. E onde é que foi parar o tilezinho vermelho? Vou poder tirar um... Está aqui. Ah, não. Em cima da carta lá. Está no barco aqui. Está no barco. A gente tem ali, de cinco pontos, uma obra de arte da Tarsila do Amaral, é quem vale mais pontos. Então, a obra que foi encontrada... ...bandeada que a gente encontrou. É uma obra fictícia, porque é o teste do nosso Malcom com a gente, para encontrarmos obras de arte escondidas nos contêineres. O quatro, então, ali tem a arte egípcia, e depois vai ter o três, o dois e o um. O três aqui. Dois aqui. E o um. Pontuação. Pontuação. Você encontrou uma dessas coisas, desses valores, você vai ganhar exatamente o que tem a pontuação. Então, se eu encontrei um de um, você vai ganhar a pontuação, um de dois, um de três, um de quatro, um de cinco, você vai ganhar a pontuação. Negativos. Você estava procurando e acabou quebrando um... ...pertenço valioso aí, e te deu o juízo na tua pontuação. Então, são algumas trapaças que os jogadores podem deixar no caminho. São só duas e elas valem menos um e menos dois. Como a gente vai pegando e vai deixando exposto na mesa, a gente vai acabar sabendo qual é o lugar que é bom pesquisar ou não. De repente, alguém achou o vermelho, o de cinco. Ah, então o vermelho não é mais possível. Vazio. Os ícones vazio, ele tem um simbolozinho no campo que ele vem de meio nipple. O que é um meio nipple? Se tu juntar dois simbolozinhos desse, no final do jogo, ele vai te dar um turno extra. O jogo vai ser passado... O jogo vai ser passado de 11 rodadas. Porque a gente vai colocar container 11 vezes. Cada um tem 11 containers. No momento que nós... ...terminarmos de colocar os containers, vai para a rodada... ...vão poder trocar dois desses para uma jogada adicional. Isso faz com que, se tu deixar, de repente, colocar tudo na sua mão, os tesouros, para largar para o último, pode ser que, nas extras, os jogadores achem o seu tesouro, tá? Não é regra, é uma situação de jogo para a gente analisar de gameplay, assim. Sim. Mas já fica como uma... E as pastinhas fazem parte de um set collection de vista. Pastinhas A, pastinhas B e pastinhas C. Importante prestar atenção que tu não escolhe para fazer o set collection. Dois As... Dois As valem três pontos e um A e C valem cinco pontos. Então, se tu tiver A, B, C e C, o teu par de C computa e o teu A, B e C computa. Então, tu vai fazer os oito pontos, né? Tipo, serve em wonder, nesse sentido. É acumulativo ali. E, além dessa pontuação do que encontrar, a gente vai ver a pontuação do que vai esconder. E essa é bem importante, prestar atenção, né? Essa pontuação do que vai esconder. Quem conseguir esconder... Vamos dizer que eu escondi esse número quatro aqui, cara. Ih, tô pegando duas coisas. Vamos ver se eu peguei esse número quatro aqui agora. Sentindo o meu... Tá dando meio de trabalho. Vamos lá. Se eu esconder esse número quatro no primeiro andar do jogo, ninguém achou ele até o final. Por acaso, alguém foi ali e tapou ele e tal, e foi escondido no primeiro andar, tu vai multiplicar esse quatro por dez. Por quanto? Então, quanto mais cedo tu colocar os teus tesouros, por três. No primeiro andar é por três. No segundo andar é por dois. No terceiro andar é por um. E depois o quarto andar é por um. O quinto andar é por um. E... Ah, aconteceu. Já estamos testando. Mas é mais difícil. Também é por um. Ou seja, é um força a sua sorte. Se eu colocar os valiosos, os jogadores vão ter mais turnos. Eu coloquei um valioso no segundo turno. Poxa, mas tem mais nove turnos pra acabar o jogo. Eles vão achar? Mas se eles não achar, você vai ganhar vezes três. Então aí tem um equilíbrio que só no gameplay que você vai descobrir se foi vantajoso ou não. os tesouros de vocês cedo ou não. Ou fazer uma mescla disso. Isso vai dar partida e vai também na mão de vocês. Pode ser que vocês comecem o jogo com a estratégia de querer colocar tudo cedo, mas não vem na mão. Porque a gente tem uma mão em torno de seis. Então agora vamos preparar a partida e partir pras dúvidas. Se tiver alguma dúvida aí da minha explicação. Quando que o jogo acaba? O que que dá o start pro final do jogo? É o fim da décima primeira rodada, quando todo mundo tiver botado. Quando a gente colocar o décimo primeiro. Todo mundo botou, daí start as rodadas. Ah, eu vou trocar aqui esses dois tiles que eu achei vazio por mais uma jogadinha de andar e procurar. Quando todo mundo disser, passa. Beleza. E o movimento, eu sou obrigado a fazer quatro? Eu tenho que fazer até quatro. Até quatro. Até quatro. Então tá, pessoal. A gente vai começar a jogar aqui. A gente tirou fora as câmeras pra ficar mais leve a conexão aqui. Então a gente vai ficar só no áudio aqui durante o gameplay, mas vocês já viram nossos rostinhos lindos aí. Então quem começa, a gente escolhe aleatoriamente? Isso. Podemos escolher aleatoriamente. Começa com... Aleatoriamente eu acho que tem que ser começar o Léo. Boa. Por que o Léo aleatoriamente? Eu não sei, cara. Porque é o convidado, não é o cara que fez o jogo. Tá, então vamos lá. Então, pela regra nova... É a Léo... É a Léo aleatoriamente. A Léo aleatoriamente. A Léo aleatoriamente. substituir de conteúdo. Tá, então vou começar comprando os meus tiles. Quatro na mão? É verdade. É seis. Seis. Compre e puxar pra mão, é isso? Puxar pra mão. Daí vocês vão aí em draw. Draw seis. Beleza. Então eu vou posicionar o meu Meeple e o meu container dentro do tabuleiro central, no caso. No tabuleiro central. Tem essas duas linhazinhas ali. Beleza. Opa, então é aqui. Agora vem outra minha mão. Uma sugestão, Eder. Depois, na arte final, podia botar uns coisinhas de salva-vidas aqui pra mostrar bem onde é que termina o tabuleiro central. Tá? De repente fica interessante. E o meu Meeple, ele tem que estar do lado do meu container ou em algum outro local? Qualquer lugar. Tá. eu coloquei ele aqui. E aí, colocou dois, ele vai comprar duas cartas, é isso? Vai comprar duas cartas. Show. Feito, então. A gente vai fazer a ordem da mesa ou a ordem dos ícones? Faz a ordem da mesa que fica mais fácil. Da mesa, fica o vermelho, então joga. Vai lá, então. Então, eu vou me posicionar aqui. Aqui, então, eu ingresso, né? Minha ação não é de investigação no primeiro turno. Ah, o primeiro turno é só ingressar. O primeiro turno é só ingressar. Vou colocar... Ah, eu já vou usar aqui, ó. Alegria, ousadinha. Olha! Olha só! É desde que o... Que contemple, assim, ó. Eu não sei se eu fiquei claro. Eu posso sair, mas eu tenho que, eu tenho que pelo menos um estar no... Dentro do tile central. É, já limita menos. É. Ah, o tile central, no caso, tu tá dizendo esses dos três... O navio é feito de três tiles, né? Isso. Então, eu vou botar aqui na minha frente aqui. Eu já tô blocando um caminhozinho, porque é uma compassa na sua. Outra coisa, ó. Aqui nessa escadinha, por exemplo, que é uma área de passagem, eu não posso colocar, por exemplo, um... Um container de nível 3 aqui que passe ali por cima, né? Poder... Isso pode. Desde que passe pelo segundo andar, bem. Isso. Essa era uma dúvida bem importante. E daí, outra coisa que tu não pode fazer, você não pode colocar um container sobre a cabeça de um mipo, mesmo que ele estiver num andar, andar acima, e tu também não pode investigar um tile, mesmo que se estiver com aquele buraco de um andar acima, não pode ser investigado. Tapou, tá tapado. se tiver algum container acima de um container. Então, fiz a minha... Minha rodada setup aqui. Vou comprar meus três pra repor a mão. E o Reis pode ir. Sou eu? Não, sou eu. É o azul, né? É o pomper. Ah, é o pomper. Tá, então... Eu tenho que estar no tile central também, é isso? Uhum. Isso mesmo. E o teu container tem que ter pelo menos um... Essa parte no meio aqui, onde tem essas coisinhas brancas aqui, que são braços, eu posso botar em cima ou não? Não. No primeiro andar, não. No primeiro andar, não. Só pra fazer um tetrezinho no primeiro andar, não poderei. Eu posso fazer... Vamos ver. Eu posso começar em cima da escadinha aqui, por exemplo, então. Pode. Lembrando que depois tu vai ter quatro passos pra ir até algum... Até algum container pra investigar. Ah, então, esquece que eu vou fazer isso aqui. Vou botar... Aqui. Ah, botão do lado aí. Agora começa essa sensação de... Será que o Pomper vai botar uma coisa boa ali ou não, gente? É, pois é. Tu vai ter que ir lá testar. Só eu, porque o Léo não pode ir lá testar. Ele está bloqueado. Eu reponho a mão agora? Reponho a mão. Opa. Daí eu não vou conseguir ver o Sora escorrendo. Tem tudo aquilo que eu falei aqui, pelo tempo botou aqui. Eu sou meio barbeiro no tempo botou. Opa. Eu botei aqui três também. Joguei. Então tá. Agora o Léo é o jogador da... Da vez pra começar a abrir o primeiro dos dez turnos com investigação, se caso conseguirem investigar, não? Então ele anda, investiga e coloca o ponteiro. Bom, eu vou então andar... Eu posso andar até quatro espaços. Aham. Aí é dois, três, né? Porque como eu tive que subir um andar, anda dois. Gasta um a mais, né? E quatro. Vou parar aqui neste do meio. Só vou tirar o mico aqui pra poder investigar, né? Sim, senhor. Então tá aí já com o ponto negativo. É um oferecimento Edu Reis. É. É isso, ó. Quebrou ali as coisas, cara. Poxa. Ih, olha só, cara. Essa jogada vindo de Eduardo Reis me surpreendeu zero por cento. Poxa, como assim? Como assim, né? Esse metagame aí me influenciou a querer olhar o conteneiro do pomper. Ele não é disso, né? Bom. Vamos provar que ele é disso mesmo, né? É. E eu vou posicionar o meu conteneiro aqui. É, agora pode ser que está liberado. Pode ser em qualquer lugar. Longe que é pro pessoal vir aqui dar aquela vasculhada. Ó, eita. Quase mostrei aí minhas peças. Na verdade, mostrei minha peça. Vou botar de volta. Ah, isso aí que deu pra botar. Não, isso aí foi só pra enganar vocês. Ah, tá. Vocês viram isso aí? É que eu fui apertar F pra flipar e apertei H. Tá bom. O que o H faz? O H esconde a mão. É. Aí ela acabou saindo, sabe? Que estranho que a minha mão tá subindo sozinha às vezes. É, pois é. Eu acho que é quando alguém aperta. Ela vai. Por exemplo, agora abaixei minha mão. Abaixei, ótimo. Abaixei minha mão. Escondi minha mão. Feito, então. Então, agora é o Ederson. Então, agora a gente vai ver se essa piadinha que o Edu fez pro Reis ali, que não se surpreendeu. Eu vou ali, vou subir. É o único que eu posso pegar mesmo. Então, em vez de subir primeiro, eu vou flipar. Ah, era só um nada que pode me render um turno extra. É, não viu? Menos mal. Não é uma coisa tão ruim que nem o Reis fez. Nunca é nada, nada, né? Não, é. A do ali é menos dois e deu, né? Não vai trocar por nada. Então. Agora eu tô meio trancado aí. Vocês vão ter que sair daí também. Vou fazer uma jogadinha aqui. Pegou meu vermelhinho. Vou fazer uma jogada lá. Reis, então. Bá, sacana. Ah, tá. Achei que tu ia botar em cima do verde. Não. O Reis é o que eu vou colocar ali agora. É o que eu tinha na mão, cara. Só veio coisa ruim. Então eu vou botar essas coisas ruins de uma vez aqui. E olha o metagame. Sei. Sei, sei. Não, esse jogo é cheio disso. É difícil escrever isso no... Sou eu, né? No Marcel. No Marcel. Eu vou subir dois e vou parar no primeiro aqui. Então eu já vou flipar ele antes, tá? Tá bom. Vazio. Você tá me lembrando daquele programa do Silvio Santos, cara. Quer isso aqui ou não quer? Porta da esperança. É. Pelo menos não é porta desesperada. Isso. Porta desesperada. É isso que eu digo. Não, não. Não. O desesperado é o Serginho Malandro. É verdade. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Pronto. Joguei. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu não acreditei no Miguel do Eder aqui. Eu vou abrir esse aqui, ó. Por que não acreditou no meu Miguel? Olha só. Deu ruim. Fala a verdade. Olha aí. Em cadeia internacional, o pessoal achando que eu tava mentindo. Tá bom. Eu só. Vou botar aqui. Tá bom. Tá bom. Ele tá dominando o primeiro andar, hein? Deve ter coisa boa aí, hein? Qual é a idade sugerida, Ederson? Coloquei... Eu acredito em 10 anos, cara. Mas sempre tem aquele pai que pode produzir mais cedo, né? É, acho que 8, 9 eu tinha pensado por aí. É. Joguei. Tá. Pois é, cara. Agora eu tô até com medo de investigar o container do Reis aqui. Mas vamos pensar o seguinte. O pior do Reis já foi. Né? É verdade, cara. É. É. Não tem. Isso é. Só se ele saiu com todos os ruins na mão, né? Isso é importante. Esqueci de repor a mão. Quanto trapacear? Dois trapacear? Só dois, é isso? É. O menos dois e o menos um. Na folhinha ali, qualquer coisa, tem a folhinha. É, eu olhei aqui agora, né? Não, beleza, então. E tudo tá aberto, cada um do lado do seu saquinho, a gente pode ir controlando a mesa. É, verdade. Tá. Bom, eu vou investigar esse daqui do meu lado aqui, né? Mas aí, vou... Olha aí. Olha só, que maravilha! Que maravilha! Ah, passou. Inapropriado. Né? Vou colocar um container de um humilde agora. Simples. Vou colocar aqui. Show. Só eu, né? Não. É o Eder. É o Eder. É o Eder. Então, o Eder... No ponto onde eu estou, eu só posso pegar amarelos aqui. É. Um... E é um, e é dois... E é quatro. E três e quatro. Eu só posso pegar um amarelo. Só esse aqui. É verdade. Só esse daí. O Eder teria o Eder já pensado nisso tudo? Teria ele já tendo conhecimento de estratégia suficiente de avançar, assim, mano? Ah, vamos ver, né? Estamos aqui para descobrir isso. É, né? Ah, menos mal. Podia ser bem pior. Podia, podia. Vocês estão tudo pra... Podia ser um menos dois, né? Mas aí não podia, porque eu já peguei. Já pegou. Só podia mesmo. Ai, ai. Ah, ninguém usou a pontinha lá. Vou lá na pontinha do Titanic. Ah, porque agora começa a ficar ruim o negócio. Eu pensei em botar aí na próxima. Pensei. Já não ia botar, porque não está aí perto. Mas pode botar em cima da minha agora. Pois é, mas olha só. O Eder é o único que está daquele lado. E ele está escondendo o negócio lá na ponta do negócio. Pois é. Pois é. E é o menos dois. É o Pumper. Pois é, estou pensando. Eu queria ir para aquele lado, mas está ruim ir para aquele lado. Não consegue pegar nada ali, né, Moisés? Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, na confiança, eu vou andar dois, tá? Eu vou nesse de um aqui do Léo. E vou virar esse aqui. Mas, muito obrigado por mais nada, novamente. Já me deu um turno extra, né? E eu estou aqui. Agora eu tenho que colocar alguma coisa, né? O que eu vou colocar agora, Jesus? Começou a ficar difícil, hein? Vou colocar uma boa aí para ajudar o Eberson. Isso. É, claro. Vou ajudar ele aqui. Só para ajudar os amigos. Pior que eu ia colocar um vermelho ali, deu aqui em cima. Daí eu vou encher de vermelho em volta e não vou ter opções. Deixa os outros me darem opções. Isso, olha. Sou muito legal. Te dei muitas opções agora. Viu só? Sou eu, né? Boa. Um, dois, três, quatro. Ah, eu tenho que comprar, né? Mas eu botei duas, compro duas. É isso, né? É, mas tem que pegar aqui. Mais um aqui. Três. Dando uma cadeadinha. Vou colocar aqui, ó. Tapar aquele negócio do pomper ali. Posso estar ajudando ele. Olha! Na parceria. Na parceria. Ou não, né? De timinho. De timinho, ótimo. Tô jogado. Ah, a table utopia fez a sacanagem de eu não enxergar o teu tile do meio aqui, ó. Dá uma clicadinha. Isso. Aí. Surgiu ele magicamente. Aquele lado lá tá ficando interessante, hein, Léo? Tá, né? Daqui a pouco eu vou pra lá. Claro que vai. Mas não sem antes investigar esse tile aqui. Olha aí, que coisa boa, hein? Que maravilha. E ele chamando atenção. Vai pra lá, vai pra lá. Aham. É. Olha, pra cá não tem nada não, hein? Ai, tá louco, pessoal. E aí já vou fazer uma contribuição aqui. Ó. Cara, isso deve ser muito legal de olhar no olho da criatura mesmo. Opa, obrigado pelos tiles aí. Quem é que me deu o tiles aqui? Pois é. Fui eu? Ah, eu acho que eu devo ter clicado em deal em vez de draft, de draw. Era que não tenha dado muita coisa... Toma aí, ó. ...envoladora aí. Eu botei direto de volta. Uma coisa que dá pra fazer é botar, usar o scroll do mouse. Não sei se vocês sabem desse comando. Não, não sei. Tu deixa a tua mão no saquinho e giro o scroll do mouse e aí ele vai dizendo quantas peças tu vai pegar. Ah, legal. Boa. Mas ele já faz... Ele já vai pra mão, não é... Não, não. Ele não faz take com isso. Não, daí tu tem que arrastar pra mão. Arrastar. Tá, entendi. Ah, o take vem direto pra mão. Take vem direto pra mão. O draw. O draw vem direto pra mão. É, eu cliquei no deal em vez de clicar no draw. O Éder, eu acho que é... A gente não precisa nem confiscar, né? O Léo já tá entregando as coisas. É, não. Olha só a minha mercadoria aí, pessoal. Isso sim é a parceria. Isso. Agora eu vi a parceria. Bom, a minha jogada vai ser... Tipo, o Reis me deu um monte de opções novas aqui, ó. Pra mim, nas velhas, eu acho. Eu acho que é essa a estratégia dele aí. Será? Então, eu vou pesquisar essa da minha frente aqui. É um milhão de reais. Consegui uns trocados aí, ó. Consegui o meu primeiro pontinho aí, ó. Pra vocês verem. Ih, a minha jogada agora vai ser... Aqui vai colocar dois, aqui bem tranquilo, ó. Uhum. É, eu tava de olho nisso aí. Estava do verbo não está mais. Isso. E aí já passa, assim, uma separação, né? Eu e o Reis pro lado, vocês pro outro. Ah, mas eu vou chegar lá ainda. Tenho esperança. Sou eu? Mas antes de ir pra lá, eu vou dar um pulo aqui, ó. Um, dois... Ah, eu não posso passar onde eu tô, Léo, né? Não pode, não pode. Pode. Olha o bloco. Tá, mas... Só que tinha um monte de coisa boa ali. Mas eu posso... Se eu descer aqui, eu pago um. E pra subir ali, eu pago três. É isso? Dois. Exato. Mais dois pra subir. Ah, não. É dois andares. Desculpa, desculpa. É dois andares. É dois andares. A minha câmera tava no visto. Ah, mas eu também posso chegar. Então ele vai pagar três pra subir. E eu posso chegar aqui, nesse aqui, né? Quatro. Não, daí... É, tu desceu um, dois, quatro. É verdade. Quatro. Ah, mas eu vou lá no Léo, lá em cima. Então eu vou em cima, nesse aqui. Vamos ver. Ah, troca. Tô ganhando um monte de turno extra. E eu tô aqui. Tudo bem. E uma predileção pra cor verde, né? É. Mas não, eu ainda vou dar uns pulos naqueles cantos dele lá. Vai ver. Onde é que eu vou botar agora? Putz. Eu vou ter que fazer... Bom, agora eu vou ficar o resto do jogo parado ali pra vocês não entrar no... Eu vou ter que fazer um favor pro verde aqui, ó. Opa. Olha só. Falando aí na parceria. É. E é vezes três, hein, gente? Bom, vocês viram a mão do Léo quase todo, então vocês estão confiantes. Eu vou jogar, Pompé. Pode jogar. Eu vou vir nesse azulzinho aqui, ó. Ah, esse azulzinho eu tava com vontade. Três passos. Olha! Olha só. Que droga. Opa, meu contêiner mexeu ali. Esqueci de dar um Lzinho. Vou colocar aqui. Esse contêiner do Eduardo mexeu aí pra vocês também? Essa amarela ou foi só na minha tela? Não. Ele tá meio tortinho, mas ele tá ok, né? Ah, o meu tá tudo torto, cara. Aqui é mó tortura. Eu vou puxar esse aqui de volta pra tentar botar reto agora com a câmera reta. Deu. Beleza. Joguei. É o Léo de novo. Agora tu entortou mais ainda ele aqui pra mim. Não, eu não tava mexendo no contêiner, tava mexendo nesse tile aqui, ó, que tava torto. Cara, agora não há dúvida, eu investigo esse do primeiro nome. Eu vou aproveitar a oportunidade e vou investigar esse do primeiro aqui. Já que tamo aqui mesmo, né? Olha aí. Olha lá. Os documentos ilícitos. Vocês veem como eu sou um cara querido aí, tô distribuindo ponto pra galera aí. Com certeza. Esses aí eu já peguei ele tortinho dali do coisa. Tá na direita. Obrigado, senhor. Olha. O senhor é muito gentil. Então agora a gente coloca um Lzinho. Eu vou ter que colocar um L de um. Humilde, assim. Né, vou pôr ali no meio. Será que entra aqui um contêiner? Entra. Dá um jeitinho. Aí vai entrar agora. Claro que vai. Fazer assim, ó. Vamos puxar esse aqui. Ah, tá trancado. Eles estão cadeados. Tem que apertar um L. Ah, não é muito longe. Isso vai dar ruim. Porque o de cima também tá cadeado. Peraí, deixa eu tirar o de cima primeiro. Tá. Só larga esse contêiner aí. Isso. Remove. Arruma o amarelo. Agora, esse verde... O azul tava em cima do verde. E esse verde tava aqui. E esse está ali. Exatamente. Ah, eu não comprei carta de novo. Resolvemos a emprenca ali, ó. Tem um flutuando aqui. Ah, faz parte, cara. As nossas empilhadeiras não são tão precisas, tão exatas. Então, acontece. Dá um F5 que aqui tá ok. Aí, agora foi. Show. Deixa eu botar o meu... É o Ederson. Não, eu tenho que botar ali o meu... Ah, é. Ah, um taiozinho, né? Isso aí. Aí, consegui botar. Não tá, então vamos terminar esse primeiro andar aqui, Dolor. O Reis. Vou só dar um passo pra frente. Olha ali! Acabou o jogo. Temos um vencedor. Olha aí. Lembrando que o vezes três é só para o... Eu só ganhei cinco pontos. Sim, sim. Mais um. Então, tudo pode acontecer, se ele escondeu a sua... A sua tarsila. Não quero tapar em... Vou fazer... Vou botar ali. Começa a ter tantas opções. Deixa eu botar uma coisinha. Tá jogado! Sou eu? Ok. Eu vou andar dois. E eu vou naquele daí, bem do cantinho lá. Bem do cantinho. Eu ando dois aqui, né? Pra descer não paga mais. Esse aqui. Esse aqui, ó. Back. Oh! Bom! Opa! Eu fui parar pra dentro do saco. Eu botei meu... Foi pro saco. Eu botei meu mipple no saco aí do... Paro de revelar minhas coisas. Não, eu flipei. Eu flipei, eu flipei. O pôr foi pro saco e a estratégia do Eder também. Não, mas eu flipei. Não deu pra ver. Muitos trocadilhos hoje. É. Não, o negócio tá... Outro nível. Ah, eu só tenho mais um aqui com dois. Que horror. Isso nunca tinha acontecido. Homem ao mar. É. Ficar preso. Ficar potado. Agora... Ipo pro saco eu não tinha visto. Tô jogado. Tá, sou eu, né? Eu vim nesse cantinho aqui, ó. Eu vim nesse cantinho. Estou de olho dele aqui. Um, dois, três de movimento. Clipei. Olha lá. Que maravilha. Que maravilha. Coleção de diamantes. Ah, ok. Vamos pegar aqui um. Vou botar aqui. Vou tapar o do vermelhinho já. Te ajudar, né? Também. Não, mas ali não tinha nada embaixo. Tinha? Não tinha? Não tinha? Tinha? Acho que... Acho que... Acho que tinha. Tinha, tinha um, sim. Aí, ó. Joguei. Sou eu, então. Bom, eu acho que o Pompas já sabia que eu ia vir. Então, eu vou passar um, dois, três. Eu vou vir aqui no duelo. Olha só. Olha só. Olha aí. Só nos documentos. Só nos documentos. Já fechou um parzinho de C, de C ali, ó. É, um parzinho de C deu. Um A agora caía bem. Ah. Eu já vou ocupar esse espaço aqui. Sabe que esse negócio de virar aí me lembra um pouco? Me lembra um pouco do Survive, aquilo que tu vai virar. O que que vai vir? Vai vir um tubarão? Vai vir um golfinho? Uhum. É quem é agora? É o Eder? Ei, por favor, eu vou botando ali as suas mercadorias. Feito. Muito bem, então. Vou subir, apago um, dois. Agora eu vou pra frente, três, e lá na quina, três, lá na quina, quatro. Vou pegar esse. Tá. Aqui, nada. Depois eu boto. Depois. E meu container. Tá na hora de tapar um ali. Vamos tapar esse do Reis aqui, ó. Vou botar o meu três aqui. Aí, esse meu vai subir. Uhum. E vamos lá, né? Já ganhei quatro pontos com ele. Eu posso dar, de repente. Um três vezes três, nove. Nem lembro o que que tinha ali, mas tudo bem. Só digo que eu ia naquele amarelo ali agora. Tu ia? Eu ia. Ah, então eu vou botar uma coisa boa pra ti. Acorda. Pra compensar, né? Então, tá. Será que subiu aqui, hein? E aqui vai ter dois agora, né? É. Agora eu vou botar um negativo em cima daquele. Ah, pior que ficou ruim também mesmo, hein? Aqui, ó. Tem dois aqui, viu? Bom, Peral. É? Tá. Aham. Tu vinha aqui, pega dois. Ô, Léo, também, ó. Fica de tempo. Tá. Eu vou... Cara, ficou ruim, hein? Um, três, quatro. Eu queria ir lá pro outro lado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir só até aqui, ó. Vou parar nesse primeiro aqui mesmo. Vou flipar esse aqui. Olha só! Muito bom. Que maravilha! Malandrinho, hein? Esse Léo, hein? Querendo ganhar 10 bondinhos. Ele nem ia, nem ia abrir. Eu ia passar por esse mesmo. Eu ia passar por esse mesmo. A culpa foi do Eder. Foi do Eder. A tia, o Eder. Tô jogado. Então sou eu. Eu vou... É, só posso ir num desses dois, né? Eu vou nesse do cantinho aqui, ó. Que tá do lado do Eder. Eu vou pegar. Menos... É sempre um prazer, Reis. Obrigado, cara. Obrigado. É que o Pomper já é meu freguês, entendeu? Então a gente... Ah, pior aqui. É verdade. O histórico aí pro Reis é... Vou jogar nesse cantinho aqui, ó. Não vai caber, vai caber. Vai caber. Acho que a única vez que eu perdi pro Reis foi quando a gente jogou um jogo cooperativo e a gente perdeu junto. É verdade, é verdade. Aí. Aí. Aqui sempre encaixa. O que eu vou botar lá? Eu vou botar... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Esse aqui. Jube. É o Léo. É o Léo. É o Léo. Eu tô analisando essa situação aqui. Não tá a melhor do mundo, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Cara... Eu vou ver qual é a do Edra nesses dois aqui. Eu acho que ele tá zoando com a gente. Quando ele pensa, ah, só porque é dois ele botou uma coisa ruim. Eu ia nesse, hein? Ele botou duas coisas ruins. Olha aí, ó. Viu só? Olha só. Muitos anos jogando com a Edra. Ah, pior que essa aí é a minha jogada. Eu ia direto, né? Ele ia dar quatro até esse aí, hein? Putz. Tava pensando agora em guardar os de três pra mais adiante. Era bom. Era bom. Eu acho que vou ter que ajudar o Pumper aqui. Boa tarde. Ô! Ó. Ó. Aqui. Primo a mais. Bom jogo, hein? Putz, tô gostando, cara. Sim, o cara pegou uma obra de arte lá. Não quebrou nada ainda. Ainda? Se não gostasse, eu ia suspeitar. O meu foi aqui. Então é o Eder. É o Eder. Tá, deixa eu pensar o que eu vou fazer. A gente não há... Ah, vou deixar aquela opção ali pro... A gente não há mais pro meio do tabuleiro. Eu vou dar dois passos pro lado ali. Um. Um. E dois. Aqui. Oi, aê! Oi, aê! Achou a coroa do reis. Oi, aê! Olha aí! Essa aí tem que valer mais pontos. Entrou num time, minha trocadilha. Foi boa, né? Foi boa, né? O que que o Ederson achou agora? Que eu tava olhando pra outra vez. Ele achou a minha coroa. Ah! Olha, o Ederson tá bem, hein? Tem sete, um, oito, nem? É. Achou minha Nefertiti ali, minha coroa, meus pilas. Ele tá só me confiscando, tá vendo? Ah, sim. Ah! Isso, isso aí é sacanagem. O cara tá querendo ir pro outro lado. E o cara vem no bloco. Né? Não, mas eu vou te levar umas coisas boas. Eu vou te botar umas coisas boas. Ai, eu tô tô aqui, eu estou alinado. Não vai pra São Paulo. Tô jogado. Tá, sou eu. Tô fazendo na tua frente aí, cara. O menos dois não saiu. O menos um teu já saiu. Eu vou fazer o seguinte. Mas com menos dois. Eu vou passar por cima, dois, três. E eu vou parar ali do lado do Léo. O que é isso, cara? Temos um vencedor, né? Ah, muito bom. Tá louco. Ah, não pode mais coisa. Ah, eu vou fazer um esquema aqui. Eu posso botar aqui? Eu vou tapar o do Léo ali. Fica à vontade. Aí eu tenho que botar três coisas ali, né? Vamos botar. Vamos botar. Opa. Vamos trocar, porque vocês viram. Vamos botar esse. Vamos botar esse. Vamos botar esse aqui. Tô jogando. Eu tô vendo que eu não vou ganhar esse jogo aqui. Eu tô só pelo Kautz. Vou andar aqui. Um, dois, três, quatro. Nesse vermelhinho aqui, ó. Lá embaixo. Viu? Não tem nada. Vários nada. Eu tava ficando muito distante já. E eu vou botar... Vou botar aqui um container de dois. Vou botar lá pra aqueles lados. É interessante, né? Aqui é tudo amarelo. Vamos ver. Agora tá meio ruim. Câmera um. Câmera um. Cara, eu vou descer e vou dar uma olhada nesse amarelo aqui. Olha lá, hein? Cara, eu acho que ele tá querendo multiplicar aí, hein? Olha isso. Acertou no meio das minhas joias. E o Reis deve estar analisando lá. O que que não saiu ainda? O que que eu posso fazer? Uma frase boa. Ou não, né? Boa, boa já não... Ah, é. O objetivo ficou por minha conta. É. É que ele é visita, né? Aí não foi sincero. Tá bom. O que foi? É o Eder. Ô, Eder. Agora temos um verde me blocando. Eu vou ter que voltar. Vai, querida e voltar. Cara, eu quero ir pra aquele outro lado lá. Aqui tá tudo amarelo. Deixa eu ver. Se eu descer, eu não subo mais? Também não subo. Que coisa séria. Então, vamos voltar, então. Só um passinho pro lado. Vamos lá, passinho. Olha, irmão. Ué, eu queria essa daí, hein? Ah, tu tem janela. Tem dois Cs e um B. Eu troco uma ovelha por duas partidas. Ah, tu não tem o porto da ovelha? Ah, é verdade. É verdade. Não, mas a gente tá no navio. É verdade esse bilhete. A gente tem todos os... Todos os... Eu vou só mover o teu meeple aqui, tá? Tinha que ter movido pro lado. Ah, é verdade. Também, mais uma vez. É verdade esse bilhete. Eu vou... Vou fazer... Vou começar aqui o andar... O quarto andar, então. Hum... Alguém quer ficar inalcançável ali. Eu acho. Putz, sai esse quarto andar aqui. Ficou ruim pra mim agora a minha jogada. Aqui, um vinho. Deixa eu passar. O Pomper sempre tinha uma jogada até perder a jogada dele. É, dá uma. Exatamente. Impressionante. Todos os comentários dele... Ah, era ali, era ali, era ali. Ah, era bem onde eu queria ir. A parte boa é que tá sendo positivo pra mim isso aí, porque tá dando sorte. Melhor a gente deixar ele fazer o que ele quer fazer, então. É. Pode ir. Se eu quiser subir ali, eu posso andar um pra frente e eu gasto mais dois pra subir. É isso? Mais três. É, consegue. Gasta todos os quatro. A subida é pra cada andar que eu subir, eu gasto um ponto extra, né? Então, se eu gastar os meus quatro, eu chego lá em cima, né? Lá no topo. É o que eu vou tentar. Atenção. É. Ó, que maravilha, hein? Tá, já ganhei dois turnos extra no fim do jogo. Eu não achou nada negativo, tu tá gravando. É, tá valendo. Então eu tô aqui em cima, é isso? Eu tô muito alto, cara. Bom, agora eu tenho que colocar um container, né? Onde é que eu vou colocar o container? Tenho containers de um e eu tenho containers de três. Ali entram três e eu escondo o negócio do reis. Não, cara. Então é isso. Eu vou ter que subir trezentos andares. Mas que droga, minha câmera, peraí que minha câmera tá mal aqui. O pessoal, quando vê essa gravação, vai dizer, o Eduardo é muito, o Pompere é muito burro. Olha. Eu achei que tu ia fazer em cima dos vermelhinhos. Mas tu tá querendo trocar o Léo, trancar o Léo, né? Jamais. Não sou esse tipo de gente. Sei. Mas é que dá pra subir dois andares direto. Dá, dá, dá. Dá, eu acabei de fazer. Mas tu meio que limita a pessoa, né? Pronto. Tô jogado. Muito bem. Pra subir nesse primeiro aqui, eu gasto três. Então posso andar mais um. Então posso ir em um desses dois aqui. Eu vou nesse do cantinho aqui. Esse primeiro. E olha só. Que maravilha. Um caixote vazio. Eu tô dominando esse jogo, cara. Só que... O que eu tenho mais lá? Tenho de dois e de um. Jogar esse de dois aqui. Eu tô com menos coisa na mão. Deu. Vou colocar... Aqui. E... Joguei, Léo. Tá. Eu vou... Vou andar aqui, ó. Pra frente. Um. E aí... Aqui ia ser dois, três, quatro. Parar aqui em cima. Só vou afastar meu carinha pra poder... Tu vai naquele carinha que mora logo ali. Isso. Olha só. Que maravilha, hein? Caralho. Que maravilha. Olha que isso, Léo. Não era pra ir ali, não. Falou. Tá louco, cara. Até o... Agora eu só... Agora tá... Tá tudo liberado, vermelho. Não tem negativo, mais. Cara, já tô com... Com dois menos dois. Cara... Agora eu tô na dúvida. Onde é que eu vou colocar meus negocinho? Tenho dois contêiner de três pra colocar. Vai tapar muita coisa, hein? É, veras. Eu vou... Vou tapar um... Aqui, olha. Só que daí eu tenho que tirar o meu, tá? Pra poder fazer isso. Ah, sim. O teu sobe, né? Ó. Isso, balão. E o teu do meio lá também vai subir, Léo. Melhor não fazer isso. Esse aqui também? O do meio. Assim, o... O do meio que é do Léo também vai subir. Esse aqui vai subir. Tu quer subir esse no primeiro andar aí? Ah, mesmo não tapando ele. Eu nem lembro. Pra ser sincero, o sentido. Esse argumento foi o melhor. Né? Então, se tu não lembra, sobe então. É, sobe. É, cara. Pior é que eu tô até considerando, mas eu vou deixar... Deixa eu pensar... Acho que foi o Reis que falou que usou o... Eu posso... ali no começo. Aí, se eu... Mas agora tu não tem esse problema aí que tamo passando. É, mais ou menos, né? Olha, ele vai tapar três azul, mas que que é isso? Não, não. Não, não. Ele só puxou pro lado. Ele tapou um vermelho, talvez. Não, o vermelho é bom. Ah, deixa eu botar um outro aqui junto. Ah, na verdade tem isso, né? Tu pode sobrar ficha na tua mão no fim do jogo? Não, não vai sobrar. O que que deu errado aí? Não sobra, não sobra. Não é pra sobrar. Tu tem espaço próprio. Mas quando tu tapa e tu puxa pra cima, por exemplo, tu gastou... Tu adiciona uma, fica duplo daí. Ah, então tem duas fichas aqui onde o Léo botou agora aqui? Isso. Tem duas espelhadinhas ali. Ah, não tinha me dado conta disso, rapaz. Que horror. Aquela que tu ia ali, que tu disse que eu ia ali, o Léo pegou duas. Um vazio e um de três, vermelho. Eu não tinha me dado conta disso, bem boca aberta. Então, meio que é ruim dos dois jeitos. O problema é que do verde, do verde não saiu nenhum negativo ainda, né? Boa observação. É. O verde pode dar maldade. É verdade. É o Ender agora. O Ender... Tá meio isolado aqui nessa luta pra ocupar o meio do jogo. Dois, quatro. Vou ficar aqui no fundo, então. Dois, três. E vou no do pomper aqui. E pá. Que maravilha, hein? E agora eu tenho containers de dois e containers de três. Vamos. Tá louco. Tá difícil esse jeito que a gente montou aí. Tá difícil. Não, guarda, Nuno! Eita, que o Thomas tá gritando ali. A gente tá ouvindo. Inclusive, ele deu risada ali. Uma hora que alguém comprou um negócio e eu comprou lá junto. Foi quando eu comprei o menos dois, Thomas tá lá. Exatamente. Precisava achar uns quadros aqui agora. Uma Mona Leusa, de repente. Ó, tapou dois ali, hein? Cara, eu já tenho dois menos dois. Os quadros. Além de eu ter menos dois, o pomper já tirou todos os... Tirei todos os... Meus tesouros aí pra multiplicar. Sou eu, né? Olha, como aquele verde tá tentador ali, né? Tem dois, mas... Não, acho que o Léo não ia dar essa barbada pra ninguém. Eu vou andar só um aqui. Ainda mais pra ti. Vou virar esse vermelhinho aqui, ó. Nada. E agora, o que que eu vou colocar e aonde? Gente, eu tenho containers de três. Onde é que dá pra colocar containers de três? Dá pra colocar... Ah, não. Não dá pra colocar, não. Ali eu vou tapar um monte de coisa. Por aqui dá. Onde é que é o por aqui teu? Aqui, né? Nesse lado aqui, ó. Tapando os amarelo dele. Pois é. Dá pra botar aqui entre o teu e o do header aqui, ó. É, eu vou ter que botar, acho que um container de um. Bom, uma ponte cairia bem aí, ó. Faz a mão aí. Uma ponte bloqueando o caminho de vocês, é isso? Não, pra gente poder atravessar aí de um lado pro outro. Exato. Mas não dá pra botar uma ponte... Pra gente poder chegar lá, os teus valiosos lá. Esse lado aqui tá mais alto já. É. Pois é, e agora? Ali fica ruim botar. Vou fazer o seguinte. Eu vou botar um de um aqui, ó. E aí, o que que eu vou botar ali? Procrastinou. Deixou o problema pra depois. Isso. Tá aí. Quem é? É o reis? Sou eu? Isso. Cara, eu vou fazer uma jogada meio perigosa. Eu vou naquele um, verdinho, escondido lá embaixo, ó. Lá embaixo. Um, dois, três, quatro. Lá embaixo, ó. Entre vocês ali. Botei a tela de cima. Olha lá! Olha lá! Olha lá! O Léo tava todo feliz que todo mundo nem tinha visto que tinha aquilo ali, porque é. Tá, tô, 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 tô ligado aqui, cara. Acho que a gente vai deixar essas coisas aí, essas coisas acontecendo. Ah, pois é. Vamos botar um de um aqui, ó. Será que encaixa ali? Enca. Acho que encaixa. Ali é passagem, não é? Não. Não, ali não. Bem do meio, não. Não. Ah, não, é mesmo. Será que vai? Acho que não vai encaixar. Entrou. Aí. Olha só. Olha aí. Que maravilha. Esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom. O cara merecia ganhar um ponto só por ter acertado, sim. Aham. Pois é. Vamos botar o quê ali? Bom, a obra de arte dele não saiu ainda, hein. É... Vamos botar esse aqui, ó. Joguei. Tá. E eu vou subir aqui, ó. Andar mais um. Vai cair do navio? Subir nesse daqui. Homem ao mar. Olha aí, que maravilha. Só com caixas vazias. Uma jogadinha extra. É. Eu vou botar esse meu aqui do ladinho, aproveitar. Pra ficar tentando o Eder ali. Né? Olha, Eder, tem presente pra ti. É pra mim não ir na ponta e falar isso aí que tu tá fazendo? Sabe? Eu acho que eu vou lá na ponta, então. Bah! Cara, já foram todos os meus. Não, acho que não foi o saquinho de dinheiros. Já vamos achar eles, então. É, já procurei. Caraca, tu vai fazer, acho que o recorde. Record de pontos negativos. Pois é. O que que eu vou te dizer? Pô, depois dessa tua... Peguei uma pastinha, cara. Depois dessa tua fala aí, ó. Eu vou tapar aqueles lá do fundo, então. Vai até o quê? Depois dessa tua fala, esse mimimi aí... Ah, eu vou pra lá, cara. Eu ia pra lá, catar aqueles verdes lá. Não, mas eu cato os meus, eu quero me... E até pra utopia não tá deixando. Eu acho que eu vou... Não tá querendo que tu coloque o container ali, hein? Será que ela quer que eu mude de ideia? Quando vê. Aí, ó. Ah, o pomper ali... Como eu ia tapar um azul também, o pomper foi correndo, né? Não, foi rápido, né? Não, pai. Não, não. Nossa, eu ouvi isso aí, cara. Ele só disse assim, deu, vai, põe. Põe aí, depois eu sei. Ele ligou pros amigos dele do... Table Utopia. Ele colocou... Ele falou, libera aí essa vaga. Eles já ajeitaram. Pronto, ficou bonitinha a traseira. Pelo menos a gente soube organizar desse... Pois é, agora eu tô pensando se eu vou lá atrás, nesses vermelhos... Pois é. O que que o vermelho já saiu, né? O vermelho já saiu os negativos, isso é bom. É. O amarelo, o que que saiu do amarelo? Eu queria muito... Já saiu três, o quatro... Faltou o cinco amarelo aí, ó. Já saiu os negativos também. Ah, eu vou ter que descer demais. Eu vou lá atrás, eu vou lá. Um, dois. Vou começar com esse da ponta aqui. Ó. 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 E agora, o que que eu vou colocar? Onde é que eu vou colocar? Onde é que eu vou colocar? Putz, eu tenho que colocar um de nível três aqui. Deixa eu ver o que que eu tenho na mão. Ah, eu já sei onde é que eu vou botar. Já que o Ederson foi parceiro meu. Ah, minha ponte chegou. Vai subir um coisinha teu, né? Não? Ou ali não tinha? Não, não tinha. Tá vazio. Boa. Vocês chegaram a ver minha ficha? Não. Não. Aqui não. Não. Tá. Eu tô quase lá no... Tô jogado. ...na sala de máquinas do navio de tão baixo que eu tô. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um passinho aqui pro lado, ó, pra esse verde aqui do meio, gastar quatro pontos de movimento, que eu vou subir três andares. Mas tu pode subir ali se não tem caminho? Tem um buraco? Eu uso um gancho. Pode? Rapel. Eu vou pegar a escadinha do... A regra é da... Pode sim, a regra é da diacensa, vale. Ah, tá. Achei que tinha. Achei uma pastinha aqui, então. Todo mundo acha uma pastinha A mesmo. Ah, já vai controlando aí. Ah, vou botar uma pastinha A pra ti, então, cara. É o azul, o azul não liberou as pastinhas A. Vou botar esse aqui. Vou escolher o azul. É duas pastinhas de cada que a gente tem, é isso, né? É. Nós chegamos no sexto andar, cara. E sempre isso acontece. Sexto? Boa, ganha. Não, aqui tô. É quem tá mais em cima que ganha, né? Isso. Jogo errado. A tesoura, na verdade, é só pra motivar. Tá. Eu vou ter que vasculhar esse aqui que tá... Um, dois... Ou não. Não, eu vou nesse do meio aqui. Depois vou dar uma volta por ali. Eu vou ter um buraco lá. Imagina. Nunca mais sai. Não, acho que ninguém deve passar aqui o buraco pelo prêmio dele ter conseguido encaixar o... Não tem nada. Pois é. É, né? É uma boa, uma boa. Detalhe aí, não. Saiu a obra de arte dele, né? É verdade. Cara, eu vou ter que botar esse meu D3 aqui agora. E aí, o tom de preocupação do pão preparado. Vou ter que... Vou ter que dar parte aqui do... Do amarelo. Eu queria pegar aquele vermelho que tava lá embaixo. Mas eu pensei... Ah, vou deixar pra depois, né? Pra eu não me empreender agora. Pois é, aquela hora eu quase fui naquele vermelho ali embaixo, mas... Eu ia perder muito movimento. Não, deixe pra depois o que você pode fazer. Não, pra se motivar, né? Feito aí. Momento motiva. É o Éder. É a última jogada já, já de cada um. Depois é só os extras. Isso. Exatamente. Então eu vou na direção dos amarelos aqui. Boa sorte. Um. Dois, três. E vou pegar o amarelo ali do meio. Olha! Uma pastinha. Uns documentos. Que não vale nada pra ti. Vai saber. Daqui a pouco fora. Irá. Vai, eu liberei dois espacinhos perfeitos lá, ó. Tô com um container nas duas pontas do navio. Vê se não me diz a ponta. Meu Deus do céu. Você é um lápis? Minha nem é efeito sonoro. Não, não. É melhor, não. Vai que incentiva, né? A gente não pode... Não pode... Eu vou dar um pro lado aqui, ó. Eu vou pegar esse segundo vermelhinho aqui, ó. Ó. Bom, me deu um turno extra. E agora eu tenho que botar o meu último container. Onde é que eu vou colocar esse container? Hum? Ficou ruim de lugar pra botar, hein? Acho que eu vou botar ali. Vai ficar tentador pro reis. Não, pro Léo, quer dizer. Um cantinho ali? Será que vai? Será que vai? Eu quero colocar em cima daquele amarelo, né? E agora? Foi, hein? Tem ideia de que tipo de material que vai ser feito a produção desse jantar? De jogo, é dele? Não. Tem umas portinhas. Como eu não pretendo fazer ele independente, daí eu não tô fazendo muita pesquisa disso. Entendi. O nosso protótipo pra... Pra fazer umas fotos bacanas aí, pra botar no perfil do jogo na... Na Spill, a gente vai fazer de... MDF vai adesivar. Cada... Pra fazer umas fotos bacanas aí. Eu vou nessa vermelhinha aqui, ó. Só pra bloquear o pomper. Ai, que otatio, velho. Olha só que eu achei. Só quero te dizer que tu teve três chances. Opa. Tá, eu acredito nisso. A porta número um, a porta número dois, a porta número seis. Ai, nessa o reis ganha o jogo nessa aí, quer ver? Ele vai ganhar o jogo pra mim. O meu foi. Cara, eu vou botar. Cara, foi muito hoje não. Hoje sim, né? Hoje não. Vou botar nesse cantinho aqui, ó. Não foi. Hoje sim. Hoje não. É. Eu ali, tá, a próxima rodada ele pegou, né? Pensei. Fazer o quê? Cara. É o pomper freguês, né, cara? Ah. Droga. É o Heber. Bom, eu vou gastar a minha... Pra fazer uma cena. É, vou já vasculhar essa daqui. Não foi mais um A. Não foi. Isso daqui vem pra cá. Agora é mais rápido, a gente não vai posicionar nada. É. Não, a gente... É, não posiciona, mas anda. Sim, sim. Então é o Heber. Então, pra facilitar a joga aqui, ó. Primeiro eu vou pagar os dois. Eu boto dentro do saquinho. Um. Dois. Coloquei dois vazios dentro do saquinho. E o pomper de monte de jogada extra. As pastas também tem um símbolozinho, caso vocês não fizeram nenhum. Ah, sim. Verdade. Verdade. É, mas sim. As pastas... Tu pode gastar elas pra... Tu pode gastar elas pra jogada extra. Ah, tá. Ah, mas eu não tenho que juntar. A não ser que eu peguei outra. Não, mas pode ser uma pasta e um vazio. O que importa é o símbolo. Sim, sim. Mas eu tenho o número ímpar. Ele tá certinho ali. Ele tem um monte de ação extra. Um. Dois. Três. E vamos posicionar no... Entra aqui pegando esse aqui. Mais uma pastinha. Passei pro pomper. Gasta aí. O que tu vai gastar? O pomper. Eu vou gastar essas duas aqui. Agora a pergunta é onde é que eu vou. Um. Dois. Três. Quatro. Eu vou pegar esse verdinho do canto. Que não seja negativo. Outra pasta. Eu vou pegar esse aqui do meio do pomper. Uma pastinha. Uma pastinha. Ah, deixa eu descartar aqui dois. Pagou, é. Joguei. Tá, eu vou pegar esse aqui do pomper. Todo mundo tá querendo pegar do pomper, cara. Um belezinho aqui. Um belezinho aqui. Foi boa, foi boa. Foi, foi boa. Olha assim, ó. Os tesouros do pomper. Cadê? Quem comprou o tesouro do pomper? É, mas em compensação do resto, pegou tudo praticamente. Sim, uau. Não saiu nenhum negativo do verde ainda, então é um risco. Eu não quero dizer nada, mas o meu de cinco tá por aí. Olha aí. Deve estar lá embaixo nesse buraco, né? Mas eu vou dar só um passinho pro lado aqui. Ih, peguei um tesouro. Din, din. Sou eu, né? Yes, sir. Vou gastar dois aqui, então. Vou gastar esses dois. Cara, do amarelo e do verde não saiu nada negativo, é isso? O amarelo já saiu. O meu amarelo já foi pelo menos dois. O primeiro que saiu foi o meu negativo maior. A maldade. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá embaixo, naquele amarelo que tá lá embaixo. Boa sorte. Aí, ó. Que maravilha, né? Então, um, dois, fui lá pra baixo. Tá. Eu vou. Agora tu paga primeiro, porque tu vai ter que escolher uma pastinha pra pagar. Sim, sim, sim. Tava pensando nisso. Deixa eu ver aqui em 3D. Um, dois. Tá. Eu vou apagar a pastinha azul. E esse aqui. E eu vou vir aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Neste aqui. Aí tem dois. Ah, não. Outra pastinha. Bah! Muito certinho. Aí, ó. Três pontos. Trocou a pasta certa. Olha aí. É. Imagina que se entrega a arma ainda. Eu vou parar por aqui. Digno de replay. Parou. Não, não. Tá gravado, tá gravado. Tá gravado, olha no lance. E eu vou ter que fazer a mesma jogada dele, não, ó. O que ele fez? Ele pontou as pastinhas. Ele viu que saiu. Presaos. Ele viu que saiu. B. Tá, então deixa eu ver onde é que eu tô. A cor que eu vou pegar vai ser azul. E o azul já saiu as B. Então eu vou entregar as B. Vou entregar essa. O que eu vou fazer? Vou jogar aqui. Um, dois e descer lá embaixo no segundo andar. Olha lá! Olha só! Na última jogada! Acabou o jogo, né? Achei que ninguém ia, né? Que loucura, cara! Botei do lado do Léo. Na última jogada! Paro por aqui também. Vai, pomper! Eu vou gastar essas duas aqui. E eu vou subir nessa amarela lá de cima, né? Eu com quatro movimentos eu consigo chegar lá. Consegue! Ai, ai, ai! Aê, que maravilha, né? Ganhei mais um movimento. Cara, eu poderia gastar minhas duas pastinhas, três pontos. Mas eu não vou fazer isso. Eu passei. Encerrei. Então, só o pomper agora. Só eu de novo. Então eu vou gastar essas duas aqui. Cara, eu vou fazer uma jogada. Pois é, que do Léo já saiu, né? Tudo valioso quase. Só não saiu o dinheirinho do Léo, é isso? Só o dinheirinho. E do... Do Reis? Saiu tudo do Reis? Não. Não, tá. Ah, não saiu o teu quadro, é verdade. É... Deve estar escuro. O Tarsila não saiu. Eu vou andar pro lado, vou pegar esse amarelo aqui. Olha só. Alguma coisa. Tu vai querer continuar jogando? Pois é, mas eu perco três pontos. Onde é que eu poderia ir? Eu poderia ir nos verdes. Vermelho. Nesse verde aqui do meu lado. E nesse verde nesse canto aqui. Ou eu vou naquele amarelo lá embaixo. É lá que eu vou. A vida... Mas dá pra ir lá? Como é que tu vai ir? Qual amarelo? Ah, eu não tenho. Eu tenho que subir, né? Esse aqui não tem nada. Eu não consigo chegar lá. Eu achei que eu conseguia. Mas eu tenho que subir. Ah, o vermelho tá me bloqueando. Aquele amarelo lá tá protegido, cara. Não, peraí, ó. Um, dois... Só entrando pelo buraco, mas como é que tu vai lá? Peraí. Um, dois, três... Ah, vai faltar um pra subir. Porque eu poderia descer lá pro baixo. Vai faltar um movimento pra subir. Que vida bandida. Devia ter me mexido mais nessa se eu tivesse me mexido mais nessa. Hum... Então não tem nada onde eu possa ir. Só se eu quiser ir nesse verde aqui. Mas o verde tá arriscado. Eu vou parar. Peraí. Então tá bom. Muito bom, senhores. Então agora nós vamos contar a pontuação de encontratos. Vocês podem somar tudo e me passar o valor aí. Não sei se querem fazer devagar também pra galera ir acompanhando. Deixa eu fazer o meu então. Vamos mostrar, vamos mostrar. Porque tem que ser a minha câmera aqui. Deixa eu fazer a minha... Então eu tenho dois do verdinho, quatro da esfinge aqui. Então dá seis. Mais cinco, onze. E mais uma duplinha eu fiz quatorze. Ok. Vamos pensar de quatorze pontos. Vamos ver o reis aqui. Muito bom. O reis tem o quadro que dá cinco. A esfinge dá quatro, ele vai pra nove. Menos um, ele cai pra oito. Mas ele tem mais dois aqui, vai pra dez. Doze. Tira um. Onze. Onze e mais uma duplinha, também quatorze. Olha só. Quatorze pontos, empate. Vamos ver o Léo aqui. O Léo tem... Ah, eu fiz um monte de ponto, hein? Cuidado. Tá, esses dois se anulam, né? Aqui ele faz um ponto e aqui ele faz mais... Sete. Sete pontos. Ele fez seis, mais um, sete. Porto de sete. Agora vamos ver o Ederson. Ele tem cinco, seis, nove, dez... Meu Deus. Quatorze, dezessete. Olha só. Ah, não tem tanto, né? Três pontos. A catorze e a catorze e a sete. O cara criou o Léo. Então, agora a gente vai flipar pra ver o que foi escondido, né? Então, tudo que a gente estiver enxergando, a gente aperta F aí pra gente fazer a pontuação. Lembrando que as pastinhas não valem nada, os negativos não valem nada. Ah, erram nada lá embaixo. Tá, mas o que estiver escondido lá embaixo também vai valer, né? Também vai valer. É só isso aí. Então, agora a gente olha que ninguém marcou ponto nenhum nessa primeira flipada aí. Olha, as pastinhas lá estavam aqui, ó. A gente vai arrastando pro lado os componentes, né? Pra gente conseguir revelar um... Tirar os meeples também, né? Uhum. Lembrando que tem uns chaves ali. Ah, era dinheiro, não acredito, Léo. Tá, isso aí também tem que andar. Esse aí tem que contar. Que andar que ele estava? Ah, ele estava bem. No quarto. Ah, ele estava bem. Então, mais um ponto. Então, Léo... É, oito pontos, cara. Top. Era teu último tesouro, Léo? Era. Que droga. Tá. Vamos remover, então, né? Só remover pra gente achar onde é que estava do Haze lá, Tarsila. O pessoal vai decidir aí, ó. Vai. Ó, aqui tem um, ó. Vou dar uns F aí agora. F. F. Olha. No segundo andar. Vezes dois. Então, vezes dois, ele foi para... Mais dez. Mais dez, está com vinte e quatro. Olha aqui, ó. Eu tenho a minha coroa aqui, mais seis pontos pra mim, então. Mais seis pontos. Foi a vinte. Um tesourinho. Aqui, ó, mais oito pontos pra mim. Que andar que estamos aí? Foi o segundo andar, a minha... Mais oito. Foi a vinte e oito. Passou o Haze. E eu, de dezessete, fiz mais três aqui com esse saquinho de dinheiro. Fui a vinte. Eu acho que temos o placar final, então. É. É, temos o placar final. Vamos ver aqui como é que... Achei que bagunça ficou sem medo. Que engraçado. Vamos ver se eu apertar no finish aqui, se ele vai me pedir pra mim botar a apontação. Vamos jogar os bloquinhos. Aqui não dá pra virar mesmo. Ah, vai dar sim. Olha aí. O Pumper fez vinte e oito. Me dá mais uns dez aí, só pra não ficar fino. E o Eder fez vinte. O Leonardo. Dezoito só. Opa, faz pouco. Você passou, você passou. E como é que eu desço aqui pra achar o Haze ali? Estou conseguindo achar. Tem uma barrinha ali do lado. Pelo menos pra mim tem uma barrinha na direita. Branca. E tu consegue mexer nela? Aham. Ah, então mexe aí. Então coloca o resultado dele, porque eu não consigo daqui. Como é que eu coloco o resultado dele? Tu vai botando mais ali e o resultado dele é vinte e quatro. Não, mas... Alguém caiu, eu acho. Não, voltou. Eu... Não tenho mais. Não, pra mim é só o número ali. Que coisa. Ah, se eu zeltab aqui também... Não. Não vamos conseguir colocar ele. Ah, porque ele caiu, então foi por isso? Eu não consigo colocar ele? Não, eu tinha caído só da conversa do Discord. Aqui no Tabletop eu estou normal. Não, mas eu achei legal ele ficar com zero. Não vejo problema nenhum. Não, não. Eu... Eu também não. Fico menos vergonhoso. Bom, a fundação, cara. Eu não vi o Pumper fazer esses vinte e oito aí. Saltar dos quatorze pra vinte e oito. Porque eu não ouvia mais vocês, mas... É que eu tinha... Eu tinha minha coroazinha e minha esfinge escondeira no segundo andar. É, foi bem mesmo. Ele fez quatorze nesse daí. Então eu fiquei com vinte e oito. O rei ficou com quanto? Vinte e quatro. O vinte e o leão? O leão ficou com oito. Eu nunca fui tão mal assim, cara. Todas as outras vezes que eu joguei eu fui relativamente bem. Então tá aí, pessoal. Não, mas tá aí... Não gosto de perder pro Pumper, mas pelo menos o canal tá mostrando que sabe jogar, né? É, o Pumper... Vocês dois estartaram, né? Com catorze a catorze, né? Na primeira parte de encontrados, né? Mas aí ficou catorze a dez nos escondidos. Escondeu um só aí. E o que eu escondi, que foi o outro jogador que escondeu, eu escondi só um de três pontinhos. Cheguei a vinte. É, eu vi ele. Beleza. Mas aqui faltou mesmo essa barrinha aqui, cara. Que eu enxergo só três jogadores pra botar pontuação e um confirma resultado. Pois é. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente sabe aqui que o rei fez vinte e quatro. Vinte e oito. Vinte. Ah, agora... Olha, ó. É o rei ficou com zero mesmo. Pode botar minha pontuação ali, por favor. Tudo bem, tudo bem. É isso aí. Esse aí foi... Como é que é o nome do jogo mesmo? Open Top. Open Top. Muito bom, cara. Gostei muito. Eu ouvi dizer... Eu ouvi dizer que vai ter expansões que a gente vai ter que posicionar os containers com aquela varinha de pescar, sabe? Aquelas com imã. Sabe aquele joguinho dos peixinhos que abriu a boca, assim? Sim. Pega peixe. Isso. Pega peixe. O Thomas tem um aqui. Ganhou de mesa das crianças aí. Fica a dica aí. Fazer uma edição de luxo. Então esse aí foi o gameplay, pessoal. E vai ter uma... A gente vai ter uma entrevista aí com o Léo e o Eder. O Léo vai estar junto aí pra gente bater um papo sobre o jogo. Que também vai estar transmitido na Spill. Então fiquem ligados aí sobre o produto, sobre o jogo. Querem dar um tchau aí, pessoal? Reis? Ah, tá. Eu achei que você ia chamar os convidados primeiro. Não, vou chamar. Vou chamar. Muito bem. Então tá bom. Então tá bom. Tchau aí, pessoal. Foi isso que o Pompersa fez pra gente falar. Então tchau. Obrigado por vocês acompanharem aí. Não esqueçam de nos seguir também lá nas redes sociais. Tem o Insta dos Eduz. Tem o Facebook lá na nossa página. Continua nos acompanhando aí. E continue acompanhando também os posts aí da Spill. A Spill Digital. Não sei se eu falei certo a pronúncia, mas a gente finge que foi. Isso aí. Léo, quer dar teu abraço de tchau, hein? Então tá, pessoal. Muito obrigado. Queria agradecer aí aos Eduz por convidar. Sempre um prazer participar aí da Joga com vocês. Queria convidar o pessoal pra seguir lá o Goblin Geek também no Instagram. Arroba Goblin Geek. Recomendo, recomendo. É isso aí. A gente sempre vai convidar o Léo. Ainda mais quando ele vem aqui pra deixar a gente ganhar. E aí, Ederson? Dá teu tchauzinho. E o Ederson, criador desse jogo aí. Nos divertimos muito hoje. Obrigado por terem acompanhado aí, pessoal. Se quiserem também entrar em contato pra marcar uma joga lá no Table Utopia lá. O meu Instagram é Ederson Aires. Então segue lá o Instagram do autor aí. E a gente pode estar marcando uma joga aí. Online de Open Top aí. Valeu. Show de bola. Isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho